Fala muito sobre a mágoa, né? Porque o primeiro episódio mostrou, né? O falecimento do pai, da Heloísa. Sim. A questão dela não conversar com o pai. E aí agora tá a mãe dela lá. Mas elas mal se falam. Então eu percebo que ela carrega muita mágoa, assim, né? É, que no começo eles foram contra o relacionamento. O Júlio, porque o Júlio já não mostrava ser uma pessoa responsável, família, etc, etc. E aí a Heloísa peitou isso. Então ela realmente tomou a frente, as rédeas da vida dela. E ela tem essa mágoa dos pais, né? E ao mesmo tempo, quando ela perde o pai, vem aquele remorso de ser, ah... Poxa, é uma cena que no velório as meninas já grandes, ali que elas conhecem a avó. Caramba, já com 17, outra com 10 anos. Então a Heloísa segurou, se colocou numa bolha e se afastou um pouco da família. Isso é uma outra questão, né? Porque acontece muito na vida de um casal, às vezes, né? Assim, uma pessoa, um dos cônjugos não se dá bem com a família do outro, muito. Então acaba induzindo, conduzindo ou manipulando para que as visitas não sejam tão frequentes, para que... E às vezes, por amor ou por dedicação, o outro parceiro acaba cedendo, falando... Agora vou dar prioridade à minha família, é o principal que eu estou fazendo. Sim. E aí vai criando uma distância. Isso, o Júlio tem uma parcela de culpa nessa história. Talvez por ter pensado muito na própria vida dele, no sucesso, nas coisas que ele tinha sucesso, né? E ele também fazia questão de controlar isso, né? Entendi. De tomar a família para si. E, de repente, não estava com um olhar tão generoso para a convivência com a família dela, né? E aí já moravam em lugares diferentes. Então, assim, a gente acaba... Isso a gente vê muito, né, em família. E ela perdeu um pouco esse laço. Ela também já não se entende muito com a mãe. No sentido que ela tem umas brigas com a mãe. Isso também envolve a busca de independência dela. Ela começou um relacionamento com o Júlio muito jovem, o Júlio mais velho. Como se eu tivesse tirado ela um pouco de casa. Claro que não. Ela já tinha uma vida adulta. Mas ela saiu da barra da saia da mãe. E aí tem uma necessidade também de se afirmar, né? Como mulher, como pessoa. Se distanciou da mãe e perdeu a cumplicidade um pouco. Aí quando a mãe entra poucas vezes na vida dela. Entrou, imagino. Quando entrou, entrou para opinar. Para dar aquela coisa. Não se mexe na minha vida, né? Deixa agora eu fazer meu jogo aqui. Esse também não estimulou uma convivência. Porque o Júlio não tinha uma coisa de todo mês, toda semana. Encontrar, a família se reunia. Os avós com os netos e tal. Então, as netas, no caso. Não teve isso. Isso também reflete nas meninas também em algum lugar, né? Tipo, não conheci, cadê? Não tenho família. Quem está dentro de casa? Isso eu achei muito engraçado. O primeiro capítulo eu achei até... Eu achei que, olha que legal. Era tudo muito estranho aquele velório, né? Eu achei tudo muito estranho. Os personagens. Uma coisa meio sombria, né? Uma coisa meio sombria. E assim, meio fora de lugar. Meio bizarrinha, assim. Eu achei engraçado. Eu achei interessante. Que assim, pô... Assim, poxa. As meninas surgem. Já estão crescidas. E ela fala, essa é a sua avó. É, se não beber. É uma coisa, é um cenário estranho. E assim, e aquele segredo, né? Girando em torno, né? Do que que aconteceu? A família, tem uma parte da família com mágoa em relação à Heloísa, né? Sim, na verdade é... Os primos, né? Os... É vista como a filha, a prima. Um pouco a filha negra ali. É, um pouco a menina... Não, é um pouco a... É a rebelde mesmo da família. A rebelde da família. Então, o que aconteceu? Eu acho que essa história toda é difícil. Por isso que eu digo que são muitas camadas, né? Tem densidade. A vida dessa família, né? E como toda série, é um leque que vai se abrindo, né? E o público vai começar a perceber outras coisas, né? Outros sentimentos que vão surgindo. Vai engrossando esse caldo, como eu disse. E a série vai se tornando cada vez mais rica, né? As histórias, os conflitos, como toda série. Isso que é legal, né? Numa série. E as coisas vão se revelando aos poucos. E a gente tem uma série de problemas. Essa questão da família eu achei muito engraçada, né? Todo mundo estranhou. O estranhamento... O estranhamento que a família tem... Nossa, a pelejada, quase. Chegando, né? O estranhamento que a família tem naquele velório. Um com os outros. E os ressentimentos. E, ao mesmo tempo, era um velório de família, né? Todo mundo sentindo a perda de um ente querido e tal. Então, a gente, na nossa relação, tem esse problema também. Ela fala uma vez... Uma hora ela já falou numa cena. Já aconteceu essa cena. Eu me separei um pouco da minha família por você. Isso também justifica a busca dela, que é interessante, de se afirmar. Como o Júlio é mais velho, eu imagino que no início desse relacionamento o Júlio tinha um certo controle, né? Não é aquele controle que eu digo, ele tinha mais importância, tinha mais preponderância, né? Talvez tivesse mais espaço, fosse mais espaçoso. O jogo virou. Ele ficou perdido, desempregado. Ela, agora, ocupando esse lugar de ascensão, de se encontrar profissionalmente, se encontrar como mulher, também traz pra ela um lugar de afirmação total, né? E de poder mesmo, né? E isso é importante na vida dela, já que ela vem dessa desestruturação, desse afastamento da família, da própria mãe, né? Pela dedicação a esse casamento, a essa nova família. Agora ela tá retomando tudo isso. E o que ela ganhou em troca? É, ainda teve... Aí entra o problema da relação. Um golpe, quase. Aí a gente não pode dar spoiler, mas assim, foi muita coisa que aconteceu. Ela agora se sentiu um pouco, né? É, porque ela já contrariou os pais desde o início, no sentido de que ele não... Ela é orgulhosa. Ela contrariou, ela meio que deu com a cara na porta, porque ele também deu uma sacaneada nela. É. Mas ela mantém o orgulho ali. Não, eu tomei minha decisão, mãe. Não vem se meter na minha vida. Música 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 Música